Então, Piazada, vamos falar sobre buscar rendas extras, sobre fazer dinheiro extra. Então, se você é pobre assim como eu, uma forma de você ganhar uma grana extra é você fazer um trabalho por fora, ganhar uma grana a mais. E a gente tem uma infinidade de opções que vocês podem fazer isso, basta vocês serem criativos, basta vocês quererem também estarem a fim de ganhar uma grana extra, de fazer uma grana a mais. Tem algumas coisas bem simples, você pode fazer uma diária aí, limpar um lugar e fazer uma diária de limpeza. Você pode trabalhar aí como servente, como auxiliar de pedreiro. Ah, mas é um serviço indigno, cara, nenhum serviço é indigno, todo serviço é digno, todo serviço é honesto. Você pode fazer uma taxa como garçom, uma taxa como segurança. Ah, se você tem um carro, você pode fazer uma grana extra fazendo um aplicativo aí, fazendo um Uber, fazendo um 99, fazendo qualquer aplicativo. Eu mesmo vivi de aplicativo um ano aqui e um ano nos Estados Unidos, praticamente, eu vivi dois anos da minha vida fazendo aplicativo. E não tenho vergonha disso, foi uma forma que eu arranjei para ganhar dinheiro e para pagar minhas contas e para sobreviver. As meninas aí, ah, eu sei fazer unha bem, faz unha. Ah, eu sei fazer sobrancelha bem, faz sobrancelha. Ah, eu cozinho muito bem, eu sei fazer bolo muito bonito, eu sei fazer docinha, eu sei fazer essas coisas. Cara, cozinha para fora e vende isso aí. No meu condomínio mesmo, eu tenho vários exemplos. Tem um cara lá que só faz geladinho e ele vende geladinhos gourmet. Ele vende geladinho de 6, de 8, de 10 reais. Eu comprei duas vezes e são excelentes os geladinhos deles. Tem uma outra menina que faz sopa, faz aipim, mandioca, macaxeira, como você fala ali, com carne. Faz algumas coisas ali e ela vende as sopas dela. Tem uma outra mulher que faz empadão, faz empadinha, faz bauru, faz esfirra, faz salgados ali. E vende também esses salgados. Só ali no condomínio. Tem um cara que vai para o Paraguai, compra uísque, compra alfajor, compra licor e revende essas coisas também. Tá fazendo uma grana extra. Eu que sou de TI, eu sou coordenador de TI, eu trabalho na área há muitos anos. No meu tempo livre, eu arrumo computadores e arrumo notebooks. Ah, meu notebook tá lento, formata pra mim. Eu falo, vamos formatar, vamos colocar um SSD, vamos fazer uma coisa legal. Ah, quanto você cobra? Eu falo 250 reais. Beleza. Ah, 150 foi do SSD e 100 reais eu ganhei ali. Se eu fizer 2, 3 por mês, eu já pago meu condomínio, eu já pago uma conta minha, eu já encho o tanque do meu carro duas vezes. Então é uma grana extra que eu faço e cobre outras despesas. Eu posso aportar em criptomoedas, eu posso aportar em ações, em outras coisas, esse dinheiro. Porque é uma grana extra, uma grana a mais que entrou no meu bolso. Então, você tem uma moto. Pô, acha uma pizzaria aí, sai fazer entrega ou se cadastra no iFood aí. E tem várias coisas aí. Ah, eu tenho uma moto, eu tenho um carro. Eu sei tocar violão. Beleza, cara. Faz um canal no YouTube ensinando a tocar violão pra galera aí. Faz como é que toca faroeste caboclo aí, já vai dar um vídeo de meia hora, hein. Então, qual são as habilidades, o que você sabe fazer, o que pode te gerar uma grana extra. Então, as opções são infinitas, são imensas. Ah, eu sou contador e eu pego uns clientes por fora. Ah, eu sou advogado e pego uns casos por fora. Eu tô falando de coisas aí que já exigem um grau maior, uma coisa mais específica. Mas fazer uma taxa de garçom, trabalhar como entregador de alguma coisa, fazer uma diária de alguma coisa, você não precisa ser especialista em nada. Basta você ter vontade. Então, cada dinheiro extra que eu faço, eu comemoro. Faço sistema, faço sites, faço outras coisas também. Mas, o que aparece, eu tô fazendo nessa área de TI, nessa área de tecnologia. Tem o meu canal mesmo aí, o Iago Driver. Eu acho que muita gente veio de lá. Tem o canal no YouTube aí desde 2018. E eu fiz as contas, eu já ganhei uns 2.500, 2.800 dólares desse canal. Então, em 5 anos, eu ganhei 10 mil reais, mais ou menos. Se você dividir aí, deu mais ou menos 2 mil reais por ano. Ah, não é uma fortuna? Não vou ficar rico? Não fiquei rico com esse dinheiro. Mas foi uma grana extra que entrou. E cada 3, 4 meses, junto os 100 dólares lá, eu recebo 500 e pouco, 600 reais. É uma grana extra. É uma grana que eu posso ir lá no shopping e falar Ah, vou comprar uma roupa legal pra mim que eu tô precisando. Vou comprar um negócio X, um negócio Y. Ou vou juntar aqui um tempo, vou trocar de celular. Ah, esse tipo de coisa que eu gastei esse dinheiro do YouTube. Mas, um canal no YouTube que você ensine as coisas. Eu tô fazendo esse curso aqui pra vocês. Tô gravando e vou vender aqui na Hotmart. É uma grana extra, é uma forma de fazer uma renda extra. Então, tem várias coisas aí que vocês podem fazer. Usem as suas habilidades ao seu favor. Aproveitem o tempo livre de vocês pra fazer uma grana extra. Beleza? Então, essas são algumas ideias de renda essas que vocês podem estar fazendo. Valeu. Tchau, tchau.